Essa sandália rasteira é da marca da Orcade. Tem vários detalhes nela que deixam ela uma sandália muito mais confortável, marquinha do seu dia a dia. Primeiro, a palmilha, o solado dela é todo ele de borracha, então não escorrega. E tem esses detalhes de ponto de conforto que remete para a palmilha, tá? Daí ela tem essa leve plataforma, assim, ela é de cortiça, tá? Que não deixa aquele pé direto no chão, muito pelo contrário. A palmilha dela é toda ela, super macia, e ela meio que faz, assim, o espaço do pé. Você coloca ela no pé, ela fica extremamente confortável. Ela é confeccionada aí em couro, com os detalhes envasados, então isso deixa o couro ainda mais macio e confortável, viu? Então veste super bem, ela calça super bem no pé, porque ela abraça o pé aqui, não deixa o pé da gente sair lá pra frente, tá? E também não fica caindo do pé. É uma peça, assim, leve, confortável, maravilhosa pra usar nos dias de verão. Tchau. 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 Tchau.